Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui porque é o seguinte, galera Como vocês sabem, teve uma música que fez muito sucesso, se eu não me engano, no ano passado Que foi no filme da Lady Gaga que ela fez uma música com o Brandon Coupler Eu não lembro o nome dele direito, que foi Shallow, né? Eu acho que era esse o nome Ou Shallow Now, não sei E aí, a galera brasileira, né? Aquela, né? Vamos regravar, vamos fazer a nossa versão E aí, Paula Fernandes e Luan Santana fizeram essa versão maravilhosa que rendeu vários memes Então é o seguinte, hoje vamos ver os melhores memes aí da nova música da Paula Fernandes e do Luan Santana Então é isso, deixa o seu like, já se inscreve no canal e bora pro vídeo Ó galera, só antes de começar o vídeo, vamos fazer o seguinte Eu vou primeiro colocar os memes de imagem e por último eu faço os memes de vídeo Vamos lá, pra primeira foto Fé nas malucas, escutando Shallow em português Botou o bagulho sangrando a orelha ali Achei, achei sacanagem, mano, achei sacanagem Ai, mano, pra quem não sabe essa música, eles traduziram E na parte do refrãozinho ali Editor, coloca só essa partezinha do refrãozinho pra galera entender por que da zoeira, mano E aí, por causa desse trechinho, a galera tudo, agora tudo vira meme Então tudo que você faz é juntos e Shallow Now, tá ligado? Então, ai, mano, internet, mano Internet e Brasil é foda, velho Os caras não perdoam, não, mano Agora o segundo Alguém avisa, por favor, que é o latino disfarçado de Paula Fernandes Caralho, esse é muito bom, mano Pra quem não sabe, a galera zoa muito o latino Porque o latino é o rei de fazer as versões brasileiras das músicas, né Ele fez, é, mano, inúmeras Acho que a, que, que ele, que eu lembro de cabeça agora Foi aquela do, do, do cavalinho Pô, pancada, está Foi essa, mas eu sei que ele tem várias, mano Várias, várias, várias versões Então, o cara é foda, não perdoa nada, mano O que poderia ter sido Juntos até o final Juntos no amor fatal Juntos no carnaval Juntos comendo sal Juntos e na moral Juntos no cafezal Juntos até o natal Juntos em Montreal Juntos sem briga legal Juntos sensacional Juntos sem passar mal Juntos e aí que tal Mas não, escolheram juntos e Shallow Now Ai, velho, esse cara é foda, mano Pra quem não sabe Deixa eu ver aqui Que que, eu não sei muito bem de inglês Então, vou procurar no tradutor aqui Raso agora Então, seria Juntos e raso agora É, realmente não faz sentido Absolutamente nenhum, mano Cole de uma vez Nossas metades juntos E Shallow Now Isso aqui era, tipo, o cara gostando da música Tá ligado? Daí, depois ele escuta o refrão E meio que fica, tipo Meio que fizeram, velho Ai, começou outra coisa também, né Obviamente, se rende meme Se tá bombando A galera também, né Esperta que é Já vai fazer uns merchanzinhos Ai, a Fiske meteu um Juntos e Fiske Now Esperto, mano Esperto O mundo é dos espertos, meu rapaziada Já aproveita Já embala ali nos memes E já joga uma propagandinha O final de Game of Thrones Foi tão ruim Que eu achei que a música De ensinamento Ia ser Juntos e Shallow Now Caraca, velho Mano, os caras são muito Ah, mas realmente Os caras juntaram duas coisas Bem ruins, né, mano A música e o final de Game of Thrones Que todo mundo Deu as duas coisas, né, mano Absurdo Imagina fazer um Bem que a gente podia colocar, né, mano Colocar Vamos colocar só um pedacinho, mano Finalzinho de Game of Thrones Que é a musiquinha do Shallow Now, mano Bota aí, editor Só dando um trampo de tour, mano A vida é dessas A vida tem dessas Aí outro memezinho aqui Juntos e Shallow Now Mano, os caras não perdoam nada, velho Na moral Os caras não perdoam absolutamente nada Rapaz faz tatuagem no braço Com famosa frase Juntos e Shallow Now Que viraliza Coragem, hein, mano Esse cara é corajoso, mano Nossa Que merda, hein Ligação química É o termo usado Quando dois ou mais átomos estão Perdendo elétrons Ganhando elétrons Compartilhando elétrons Juntos e Shallow Now Eu tô falando, mano Os caras são espertos Porque eles já usam isso tudo Tipo, vários memes Já faz divulgação Já faz a porra toda Os caras são espertos, mano Os caras são espertos Inglês You, you Ah, eu não sei falar essa porra aqui não, mano We're meant to be Legendado Destinados Dublados Juntos E Shallow Now Ai, mano Isso aqui é bem Mano, mas isso aqui é bem a cara, né No inglês ele fala uma coisa Legendado ele fala outra Dublado ele fala outra Totalmente diferente, mano Acontece muito em filme Seriado As paradas assim Eu e meu amigo Confundindo idiomas Depois de um intercâmbio Nos Estados Unidos Mano, mas é sério Uma coisa que eu fico pensando Tipo, beleza A galera zoa pra caramba E tal Mas, mano Você já parou pra pensar Que a música pode não ter sido Feita por ela Ou por ele Pode ter sido feita por uma outra pessoa Essa música é de outra pessoa Chega pra eles Eles vão ler Passa por outras pessoas ali também No meio Pra ver se a música vai ser boa, né O suficiente Pra conseguir atingir a galera E aí todo mundo deixa gravar Complicado também, né, mano? Se juntos já causam Imagina juntos E shalom now Ai, mano Isso aqui é mais uma propaganda Mas eu não sei De qual lugar que é Segundo em dobro Juntos E shalom now Ah, eu tô falando, mano Mano, brasileiro É muito esperto, véi Pra essas coisas, tá ligado? Pra meme Pra zoeira Pra meter migué Brasileiro é esperto, mano Se o brasileiro usasse Essa esperteza aí A gente não estaria tão na merda Igual a gente tá Puta, é de vingadores agora, hein, mano? Cuidem dos outros Essa é a luta das nossas vidas Vamos vencer Juntos e shalom now Juntos Ele fala tão bonito, né Pô, meteram até os vingadores No bagulho, véi Sacanagem, mano Na moral Estragaram o filme, mano Sorte que eu já assisti Que se eu for assistir Depois disso aqui Nossa senhora, mano Miopia Astigmatismo Juntos e shalom now Ai, mano Juntos e shalom now Isso aqui é o meme Tipo, os caras pegaram o cabelo Da Paula Fernandes E do Do An Santana E botaram aqui E assim derrotaremos o Thanos Juntos e shalom now Caramba, os caras não perdoam nada, véi Na minha época a música tinha letra e melodia Não é essa bagunça de hoje Não é essa bagunça de hoje, não Ouvimos Juntos e shalom now Mãe, tô grávida O quê? Como fez isso, menina? Com o meu boy Juntos e shalom now Vamos Tom, vamos acabar com isso do jeito que começamos Juntos e shalom now Cara, nem Harry Potter, mano Harry Potter já acabou Uma década, mano Os caras perdoaram Estado civil Juntos e shalom now To get it Nossa, mano High school musical, véi Cê tá doido To get it To get it To get it Shalom now Mano, isso que eu fico pensando Os caras são muito bons pra pegar várias coisas e começar a fazer meme, véi É, ué Chega de dracais Só quero Juntos e shalom now De o que te fez sentir saudades, nosso ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e shalom now Arroz e feijão Eu e açaí no quilo Juntos e shalom now Tô falando, mano Os caras não perdoam, véi Mas espero ter os caras que usam isso pra fazer propaganda também, mano Vou falar a verdade Aí a gente tem outro aqui também Que é o Juntos e shalom now Eu não sei se esse daqui é de algum filme Eu acho que pode ser do filme da Lady Gaga lá Eu não sei Porque eu não assisti, então eu não faço ideia Mas pode ser que sim Desconfie que sim Acertou Ó, mais um de Harry Potter, mano Tempos difíceis nos aguardam E em breve teremos que escolher Entre o que é certo e shalom now Mano, Padre Fábio de Mello é um que faz umas zoadas bem da hora, mano Queria muito comer um pastel com caldo de cana e shalom now Maldito Padre Fábio de Mello, véi Vingadores Avanti Vingadores Juntos e Shalom Now Cara, é fora, mano Pattinson e Batman e Juntos e Shalom Now Nossa Pra quem não sabe, esse daqui é o meme do Robert Pattinson Que virou, teoricamente, né? Virou Batman Novo Batman Vai ser o novo Batman na franquia Aí a galera já deu aquela zoada, né? Já juntou o meme com ele Aí aqui tá mais uma daquela zoeira lá, ó Tá tipo no inglês Em The Shallow Shallow Aí legendado Na superfície, superfície E dublado Juntos e Shalom Now Valeu Brasil Juntos e Shalom Now Lady Gaga, ó Se a Lady Gaga ouviu a versão brasileira, mano Na moral Nesse momento ela já deve tá entrando no processo, véi Não é possível, mano Bora então, rapaziada Bora assistir os memes agora de Juntos e Shalom Now Vamos ver Nossa, eu vou até abaixar aqui Eu tô até vendo essas merda que vão vir aqui, mano Isso aqui vai Quem não pegou Foi a mina Essa aqui foi a mina do Pânico Na época do Pânico Provavelmente tava zoando ela Daí botaram a busca de fundo, obviamente Esse cara não presta, mano Eis que você ouve Juntos e Shalom Now Aqui os caras já juntaram todos os memes do Brasil, né, mano Juntaram os caras aqui da família lá Como é que chama? Família... Esqueci o nome do meme da família aqui O meme do garotinho dando risada pra caralho E do Shalom Now, mano Que merda, véi Nada declarar, véi Meu Deus, mano Um medo chamado Juntos Chamado Shalom Now De Paula Fernandes e Luan Santana Meu Deus do céu, véi Juntos e Shalom Now Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi A gente acabou de ouvir Mas você ouviu também, né, Dani? Que porra! Esse daqui foi o melhor até agora, mano Esse daqui foi o melhor até agora, véi Esse daqui foi o melhor até agora, mano Na moral Bom, galera, então é isso Esses foram os memes aí Que a gente encontrou Durante a internet No YouTube Nos bagulho tudo Perdido na vida Então é isso Se vocês tiverem gostado Se inscreva no canal Por favor E é isso Tamo junto Forte abraço É nóis Valeu!